Uma nova guerra, mas uma velha história. No final de semana, o grupo Hamas lançou milhares de foguetes contra Israel e elevou a tensão em uma região já tradicionalmente instável. O conflito entre Tel Aviv e o Hamas tem deixado destruição e centenas de mortos tanto no território israelense quanto na faixa de Gaza e o desespero toma conta da população. O conflito no seu período mais contemporâneo começou no século passado com a criação do Estado de Israel. O Direto ao Ponto desta vez procura entender com mais detalhes as origens da tensão e quais os possíveis impactos dos confrontos. Quem nos ajuda a compreender melhor o tema é o professor de Relações Internacionais da Uniriter, João Gabriel Burman. Eu sou Lucas Eliel e sejam bem-vindos a mais um episódio. João Gabriel, muito obrigado por aceitar participar aqui do episódio e começa a nossa entrevista te perguntando quais são as origens desse conflito entre Israel e Palestina, que já dura há muito tempo. Exato, Lucas. Bom, o prazer é meu em conversar com você e com os ouvintes do Correio do Povo. Bom, essa situação, realmente, como você falou, ela não é recente, né? Ainda que ela tenha as suas causas agora mais imediatas. Poderíamos dizer que o problema vem lá, enfim, ainda dos períodos bíblicos, né? Como, enfim, algumas interpretações mais religiosas iriam fazer, ou então as origens mais modernas a partir de 1920, com o mandato da Palestina sobre responsabilidade do Reino Unido. Depois, posteriormente, acho que nós temos aí como marco importante, né? A fundação do Estado de Israel, em 1948. Podemos pular ali para a Guerra dos Seis Dias, né? Em 1967, em que Israel mais ou menos adquire a sua configuração atual de seu território, dividindo, né? Separando aí os palestinos em duas regiões, a faixa de Gaza e o território da Cisjordânia. Mas acho que, enfim, as causas mais recentes a gente pode situar a partir da década de 90, né? Que é mais ou menos quando surge o Hamas. Então, na verdade, o Hamas surge com a primeira intifada, né? No final dos anos 80, 87. Em 93, nós temos os Acordos de Oslo, que são um processo ali de retomada das relações e um processo de negociação estabelecido entre, na época, a Organização de Libertação da Palestina com o governo do Estado de Israel. Os representantes eram o Yasser Arafah e o Itzhak Rabin, né? O Itzhak Rabin, primeiro-ministro israelense, vai ser assassinado em 95. Isso vai ser um sinal da recepção dos Acordos de Oslo dentro do Estado de Israel. E o próprio Yasser Arafah vai enfrentar ali uma série de problemas, e uma série de oposições justamente por essa facção mais fundamentalista, religiosa, né? De origem islâmica, que é o Hamas. Então, o que diziam os Acordos de Oslo, né? Os Acordos de Oslo tentavam estabelecer uma solução de coexistência entre esses dois povos, entre judeus e palestinos, né? Um Estado com a existência de um Estado para Israel e de um Estado para Palestina, ou com territórios delimitados estabelecidos para ambos. Nos anos 2000, especificamente em 2000, nós temos ali as negociações em Camp David, em que na época a autoridade palestina não vai reconhecer, não vai aceitar os termos propostos por Israel, e a partir disso nós temos ali a segunda entifada. Isso acho que é os eventos mais estruturais que nos trazem até esse conflito de agora. Entre os anos 2000 e, poderia dizer que, 2019, nós temos ali os elementos de situação, que envolvem uma ocupação do território de Gaza por Israel até 2005, quando Israel unilateralmente se retira do território, mas mantém ainda uma política muito intensa ali de segregação, de exclusão, de controle, de supervisão, especialmente de proteção das fronteiras com esse território. E 2006, quando nós temos, de fato, o Hamas assumindo o controle da faixa de Gaza. Então, em 2006, nós temos eleições na autoridade palestina, no governo do que seria um Estado palestino, que não é reconhecido por todos os Estados no sistema internacional, mas é reconhecido, por exemplo, pelo Brasil. E o Hamas assume, então, essa parte desse território, de uma população de mais ou menos 2 milhões de habitantes, num território de, se eu não me engano, pouco mais de 360 quilômetros quadrados. Não é um território, é um território bastante pequeno, com uma população relativamente alta, se nós formos comparar com o território de Israel e sua população. E a Cisjordânia, o outro pedaço de terra, do outro lado de Jerusalém, em direção à Jordânia, fica sob controle do Fatah, que é um partido. O Hamas também, é importante dizer, se organiza enquanto um partido político, no caso, mas o Fatah de origem mais secular, ou seja, com uma visão não religiosa da vida pública, e o Hamas com uma visão, de fato, mais islamicizada, em que tem essa mistura, essa confusão aí entre as questões religiosas e as questões públicas, inclusive o Hamas, sendo um grupo com uma interpretação fundamentalista e que não reconhece a existência do Estado de Israel. Por isso, as tensões, a partir de 2006, vão ser muito mais intensas. E aí, acho que em 2021, a gente tem um marco bem importante, que foi aquele conflito que dura ali cerca de 15 dias, com as imagens bastante chocantes dos foguetes disparados, da proteção antiaérea de Israel também sendo utilizada, e a retaliação de Israel com a destruição, inclusive, de um prédio da rede Al Jazeera de televisão na faixa de Gaza. O edifício de 13 andares atacado pela Força Aérea Israelense acabava de ser evacuado por equipes da Al Jazeera e da agência de notícias norte-americana Associated Press. As Forças Armadas de Israel afirmaram que caças atacaram um prédio que abrigava alvos militares pertencentes à inteligência militar do Hamas. Desde 2021, nós temos ali uma crise iminente entre palestinos e israelenses. O governo israelense passou por uma série de crises, então nós temos aí, desde 2021, três primeiros ministros. E na Palestina, especialmente na Cisjordânia, nós temos aí uma pressão, um aumento dessa pressão, dessa posição mais assertiva, até mesmo, alguns vão dizer, colonial de Israel com relação àqueles territórios. Esse ano mesmo, nós tivemos aí uma série já de conflitos, inclusive em torno da cidade de Jenin, com a destruição de uma série de infraestruturas. E, bom, tudo isso também tem um proxy, digamos assim, que está na própria Israel, mais especificamente na cidade de Jerusalém, que traz um outro elemento para a discussão, que é o elemento religioso, e que diz respeito à Mesquita de Al-Aqsa. A Mesquita de Al-Aqsa é considerada um lugar sagrado para os muçulmanos, e é um território que tem sido disputado por judeus de orientação ortodoxa dentro de Israel. E que esses judeus, que têm estado mais representados no parlamento, inclusive com participação agora no governo Netanyahu. Então, esse aí é um pouco da situação mais conjuntural que vai despertar com esse ataque surpresa do Hamas nesse dia 6 de outubro de 2023. João Gabriel, dois pontos. O que cada um dos lados, o israelita e o palestino, defende? E a atitude do Hamas necessariamente traduz a vontade das autoridades palestinas em relação a esse conflito? Primeiramente, é importante entender que existe ali uma união do povo palestino, mas existe uma divisão do governo, dos governos, a partir desses territórios que são controlados pelos palestinos. Então, bem dizer, o povo palestino defende ali a existência de um Estado para si, conforme havia sido acordado ainda lá no período do mandato, lá no período da fundação do Estado de Israel, com a demarcação dos territórios anteriores à guerra de 1967, que ocorreu em 1967. Então, bem dizer, a reivindicação principal do povo palestino é esta. A grande questão é a maneira como cada uma dessas reivindicações vai ser feita. Então, aí nós temos essa divisão interna dentro dos palestinos entre Fatah e Hamas. Fatah controlando a Cisjordânia, o Hamas, como eu falei, esse grupo islâmico controlando a faixa de Gaza. O Fatah reconhece a existência do Estado de Israel, não nega que exista um Estado israelense e, portanto, está comprometido, ou se compromete, tem se comprometido historicamente, pelo menos desde os acordos de Oslo, desde 1993, com a existência de dois Estados. A coexistência com o Estado de Israel, procurando dialogar, estabelecer as pontes, as conexões internacionais para um diálogo com o governo israelense. Já o Hamas não reconhece a existência do Estado de Israel. É como se reconhecesse ou interpretasse que aquele território é da sua posse e que ele está ocupado ilegalmente, digamos assim. Então, é uma posição muito mais radical, no sentido de que não consegue reconhecer nem mesmo a legitimidade daquele povo e daquele governo. Portanto, não vou dizer justificável, mas é compreensível, é por isso que a gente pode ver esse tipo de atitude, esse tipo de ato terrorista apelando, então, para o terror como prática, como tática para lidar com Israel, como o Hamas tem feito. A grande questão é que essa cisão, ela, apesar de existir na prática, nem sempre pode ser reconhecida, especialmente pelo Fatah, especialmente pela autoridade palestina que controla a Cisjordânia. Por quê? Porque seria reconhecer que, na prática, existem dois territórios, dois Estados palestinos diferentes, e isso dificulta muito o pleito de reconhecimento externo da Palestina, porque os países poderiam dizer, bom, mas qual Estado palestino reconheço? Vocês não controlam todo o território de vocês, vocês têm um grupo que age dessa maneira, então, essa aí é uma grande questão. Já a Israel, a questão também é um pouco complexa. Desde 93, como eu falei, existem ali uma série de políticos e o próprio Estado de Israel comprometido com essa existência dos dois Estados, de tentar fazer essa negociação, mas a cada evento, a cada momento em que existe esse tipo de medida, especialmente da parte do Hamas, esses ataques, isso dá mais voz, dá mais movimento para movimentos também extremistas, também fundamentalistas dentro de Israel, para agir da mesma forma de uma maneira muito mais coercitiva, muito mais assertiva, oprimindo ainda mais, aumentando ainda mais a vigilância, a presença militar nas áreas, nos territórios controlados pelos palestinos, e, inclusive, expandindo o território originalmente desenhado para, previsto para o Estado de Israel. Então, na faixa de Gaza, isso até não é tão presente, mas mais ao norte, em direção à Cisjordânia, nós vemos aí há anos, há muito tempo já, uma presença do governo de reconhecer assentamentos que são estabelecidos por colonos, basicamente um grupo de população judaica que toma posse de terras, cerca elas, se arma, cria milícias para defender aquele território, e assim vai ampliando o território de Israel sobre as terras que eram controladas, então, pelos palestinos. Então, a situação, assim, é bastante complexa, né? Apesar de ter, de existir uma unificação, uma posição unificada dos Estados, né? Desse governo, ambos os governos estão muito emparedados, têm uma margem de manobra muito restrita, né? O próprio governo Netanyahu, agora, enfim, está muito, está numa situação muito complexa, né? Bem dizer, pode-se interpretar aí que, no médio prazo, esse governo Netanyahu está acabado, e assim que se tiver alguma definição ou alguma estabilidade mínima, né? Com relação ao conflito na faixa de Gaza, deve haver alguma mudança política lá dentro de Israel, a ver se será para empoderar ainda mais essa visão, né? Da extrema-direita ou se, pelo contrário, vai dar voz para aquela parcela da sociedade que vê um diálogo, que vê a importância de fortalecer, né? O diálogo com o Fatah, com uma parte dos palestinos que, ao menos, reconhece a existência de Israel. Como falei no início do podcast, o conflito tem deixado milhares de mortos. Um deles é o gaúcho Hanani Glazer. Ele tentava se proteger em um bunker em Israel por conta dos ataques do Hamas. Em entrevista à Record antes da confirmação do óbito do brasileiro, a namorada dele, Rafaela Traceman, narrou os momentos em que foram alvo da ofensiva. Começaram a encher de pessoas, começaram a entrar muitas pessoas lá, estava muito cheio, não tinha espaço nem para a gente se mexer, e a gente estava começando a ficar mais desesperado, enfim, aí começaram a vir terroristas por perto, a gente só começou a ouvir bombas, bem, tacaram bombas do lado do bunker, várias bombas de gás, uma seguida da outra, tinha um segundo que a gente expirava, entravam, atiravam nas pessoas, e a gente começou a se defender com os próprios corpos das pessoas que tinham morrido lá, já. Em algum momento, depois de algumas horas no gás, eu desmaiava, acordava, e eu perdi o Hanani de vista, dentro do bunker mesmo, não cheguei a ver se ele saiu, não vi o que aconteceu, sei que eventualmente chegou um policial do exército, ele perguntou quem estava vivo ainda, dentro do bunker, eu fui uma das pessoas que levantou a mão, eu olhei, procurei pelo Hanani, não o encontrei, depois a gente saiu, eu e o Rafael, deram pra gente água e fruta, e aí eles levaram a gente pra um lugar pra gente poder pegar a ambulância e ir direto pro hospital. Nessa terça-feira, inclusive, chegou o primeiro avião em Israel com o objetivo de repatriar brasileiros que estão na área do conflito. João Gabriel, temos acompanhado movimentações de outros países em relação a esse conflito. A possível presença deles pode complicar ainda mais a situação, e aí chamou atenção pra dois personagens, os Estados Unidos, mais pró-Israel, e o Irã se alinhando mais com o Hamas. Não, mas essa questão é muito boa, Lucas, porque todos os conflitos que estão ocorrendo atualmente no sistema internacional e estamos passando por um período com diversos, como a guerra da Rússia e da Ucrânia, a guerra entre Armênia e Azerbaijão por Nagorno-Karabakh, e agora a eclosão desse conflito militar entre Hamas e Israel, eles estão dentro dos seus contextos regionais também. O contexto regional de Israel e Palestina é um contexto em que Israel tem buscado se aproximar dos seus parceiros árabes, desde o governo Trump, com a proposta dos acordos de Abraão, vem sendo feita uma ofensiva diplomática da parte de Israel e com apoio dos Estados Unidos, intermediado com os Estados Unidos, para que Israel refaça, reestabeleça suas relações diplomáticas com outros países árabes, especialmente muçulmanos da região. Então, assim, nós tivemos a retomada das relações com o Marrocos, com o Sudão, e acho que, de maneira mais relevante, os Emirados Árabes Unidos. Tem indícios de que existem negociações para que a Arábia Saudita e Israel reestabeleçam as suas relações diplomáticas. Isso nos coloca em tela a situação do Irã. O Irã e a Arábia Saudita há bastante tempo antagonizam uma competição militar e de influência política na região do Oriente Médio, na região do Golfo Pérsico, e, recentemente, reestabeleceram, retomaram as suas relações num processo mediado pela China. Então, também, por um lado, Israel se vê, em certo sentido, pressionado por uma aliança muçulmana se fortalecendo ali na região, e o Irã também se vê pressionado porque a Arábia Saudita, que há pouco havia restabelecido relações consigo, poderia, eventualmente, retomar ou se aproximar de novo de Israel. Então, é uma situação complicada e, enfim, de fato, existem aí muitos debates, muitas interpretações sobre se o Irã não teria o interesse de, novamente, instigar o Hamas para forçar uma mudança de posição dos sauditas. Isso ainda é uma questão, enfim, que a gente precisaria de mais evidências, né? É uma hipótese que não pode ser descartada. O Irã negou qualquer envolvimento com os ataques que atingiram Israel. O governo dos Estados Unidos investiga a ligação do país com o grupo terrorista Hamas. Mas o fato é que o que se tem até o momento é a nota dos sauditas basicamente voltando a reforçar o seu apoio à causa palestina e leia-se por decorrência ao Hamas, aos atos que foram perpetrados pelo Hamas agora e deixando claro que vão congelar essas tentativas de aproximação de Israel. Acho que outro ator importante aí, outros dois atores importantes no nível regional que a gente tem que considerar é o Líbano, especialmente a partir do Hezbollah, que é um partido político que também age enquanto um grupo armado no Líbano e que enfim, tem ali uma competição, uma disputa histórica com o Estado de Israel e a própria Turquia, que nem sempre se fala, mas que é um ator que vem buscando aumentar sua influência regional, que vem passando por um processo de islamização bastante intensa sobre o governo do Erdogan e que teria a capacidade sim de se aproximar eventualmente desses grupos eventualmente para trazer estabilidade ou até mesmo para buscar algum tipo de vantagem, o que é um pouco estranho porque Erdogan e Netanyahu estavam também retomando contatos, inclusive se encontraram se eu não me engano em Nova Iorque durante a Assembleia Geral da ONU. E bom, por fim nós temos a questão mais global entre Rússia e Estados Unidos. Estados Unidos de fato mantém a sua posição de defesa, o Estado de Israel já anunciou que vai mobilizar recursos militares para a região como porta-aviões e alguns barcos. Hoje, as pessoas de Israel estão sob ataca orquestradas por uma organização Hamas. Neste momento de tragédia, eu quero dizer para eles e para o mundo e para os terroristas em todos os lugares que os Estados Unidos estão com Israel. É importante dizer esses recursos podem ter um efeito militar eventualmente, mas ao que tudo indica não vão ser utilizados, servem como uma espécie de pressão, de dissuasão e até podem ser utilizados para algum tipo de operação humanitária de apoio a Israel. E nós temos a Rússia que vai tentar capitalizar em torno desse conflito se colocando ao lado dos palestinos, mesmo que no momento muito provavelmente a Rússia não tenha qualquer tipo de envolvimento com esse conflito. É mais ou menos aquela oportunidade que passou correndo o Putin como um bom político, um líder de uma grande potência, não deixou essa oportunidade escapar e vai buscar se colocar ao lado dos palestinos para poder antagonizar com os Estados Unidos. Sim, acaba sendo uma série de situações que vai trazendo mais complexidade. Para finalizar nossa conversa, João Gabriel, eu te pergunto se na sua análise esses combates mais severos entre os territórios devem seguir por bastante tempo? Pois é, Lucas, acho que é uma situação que é um pouco atípica do que tem ocorrido nos últimos tempos. Se vocês forem inclusive olhar a Wikipédia, o histórico dos conflitos, dos confrontos entre Israel e Palestina, basicamente a cada dois ou três anos nós temos um verbete. Às vezes, como eu lembrei de 2021, dura 15 dias, às vezes dura mais tempo, mas geralmente eles têm um modus operandi distinto desse que ocorreu. Então, geralmente, o que acontece? Ou algum atentado suicida, atentado à bomba, ou então somente o disparo de foguetes contra Israel, Israel retalia através da força aérea destruindo prédios e infraestruturas em casa, e aí já desescala, se volta mais ou menos aquela situação que não é tranquila, mas pelo menos não é de eclosão de violência ampla. nesse momento nós temos uma situação diferente, nós tivemos o Hamas de fato se infiltrando no território israelense, causando muitas mortes de civis, causando uma mobilização muito intensa da sociedade israelense como um todo, das forças armadas, mas da população como um todo, e inclusive tomando reféns israelenses. então essa questão é que é muito sensível, que pode se tornar muito sensível na opinião pública, na sociedade civil israelense. Pode ser sensível a ponto de justificar algum tipo de medida mais extrema, mais de escalada, de ocupação de Gaza, de manutenção de uma tropa física, o que eu acho pouco provável, porque os custos econômicos, políticos, militares e humanitários de vida desse tipo de evento seriam muito, muito altos, e eu acho que nem o governo, nem a sociedade estaria disposta, ou, enfim, podem justificar algum tipo de, como eu falei, diálogo, tentativa de mediação, mas acho que isso não deve vir aí nos próximos tempos, eu acho que tem uma questão também da própria imagem, da própria sensação de segurança, para não falar ali de uma questão de honra do Estado israelense, de conseguir resgatar essas pessoas que estão mantidas reféns, de não parecer que é frágil e que está suscetível ao Hamas, e aí eu acho que tem um papel muito importante de outros atores internacionais que não foram mencionados antes, como a própria China, como o Brasil, que podem servir aí como atores de mediação, de diálogo, de fazer propostas, então o Brasil neste mês está ocupando a presidência do Conselho de Segurança da ONU, já convocou reuniões para discutir essa questão lá, o assessor especial da presidência para relações internacionais, o ex-chanceler Celso Amorim, que foi um ator importante no reconhecimento do Brasil, da Palestina e toda essa questão do Oriente Médio, já disse que está aventando, que o Brasil está aventando uma proposta para a retomada do diálogo, de mediação, a China também pode agir como um ator muito importante através da sua influência especialmente econômica enquanto um ator de moderação, de busca de estabilidade no sistema internacional, então eu acho que agora a gente acompanhar os próximos dias para ver como que essa arena internacional vai se desdobrar e também especialmente ver a movimentação política dentro de Israel, as críticas especialmente ao governo Netanyahu e as movimentações da oposição, é bem importante tentar olhar esses grupos não como grandes unidades, mas tentar entender as pequenas particularidades que existem dentro de cada uma desses grupos, o governo, o Estado de Israel e o controle dos territórios palestinos. João Gabriel, muito obrigado por participar aqui do episódio e nos guiar sobre esse amaranhado de complexidades envolvendo esse conflito. Eu que agradeço, eu, em nome da Uniriter, coloco aí toda a instituição à disposição. Se gostou do Direto ao Ponto, confira outras edições que estão disponíveis no site do jornal, no YouTube ou ainda no seu aplicativo de streaming favorito. Você pode receber pelo e-mail ou uma newsletter com os principais podcasts feitos pelo Correio do Povo. Basta se inscrever na nossa página. Esse Direto ao Ponto utilizou áudios de AFP, CNN e Record, tendo produção, roteiro e apresentação de Lucas Eliel, edição de Alia Falencar, assistência de Thiago Basso, além da coordenação de Márcio Gomes e Luiz Felipe Melo. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti